Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária Ei, sabadão quente, foi animado aqui nos estúdios da Record TV Goiás também. A festa do povo, mais uma vez, não teve aquela multidão que participa do BG nos bairros todo mês. Mas foi muito especial. Na edição de número 114, a multidão estava em casa. Recebemos 100 mil inscrições para os sorteios. E teve música boa, como não, Mário e Tizil. Me trago uma dose daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar E Maida e Marcelo também arrebentaram. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E sentar devagarinho na valdinha dos seus braços Sozinha a gente sabe que não faz nada, né? A Record TV Goiás tem parceiros de longa data que abraçam com muito amor as nossas causas. E eles vieram mais uma vez. Os representantes das empresas Irmão Soares e supermercados Tatico Trouxeram prêmios para o público. Para se inscrever e concorrer a um super presente era muito simples. Só acessar o site da Record TV Goiás e preencher o cupom tudo de graça. Na hora do sorteio, ai meu Deus, aquele coração a mil. Quem será que levou, hein? O presentão da construção da Irmão Soares foi para o Nilzan Rodrigues dos Santos. Ele rompeu a tradição de que só mulheres ganham os superprêmios. O ganhador é Nilzan Rodrigues dos Santos. O sortudo vai escolher como mexer na casa. E ó, tem mais, hein? Vai poder dividir até o serviço da execução da obra em 12 vezes. Como é que é isso? Explica melhor, Divino. Nós temos um projeto lá com a construtora, que é o Instale já, né? Comprou o material de construção da Irmão Soares. Nós dividimos o serviço em até 12 vezes nos cartões, né? Coisa que o mercado, ninguém faz isso aí. E é uma facilidade muito grande. O Oloares bateu um papo com o sortudo. Olha o que ele disse. Nilzan Rodrigues dos Santos, faz o que da vida, Nilzan? Eu sou funcionário público. Estava precisando fazer alguma coisa na sua casa, uma reforma, uma construção aí? Com certeza, sim. O prêmio chegou na boa hora. O que você estava precisando fazer na sua casa? Ué, dando uma reformada no banheiro, fazer uma área, agora ficou a dúvida. E quem levou um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático foi a Daniela Pureza Silva. Tá aí na tela, Daniela Pureza Silva levou aí um ano de compras grátis. Pensa numa pessoa feliz. Olá, eu estou feliz, eu estou feliz, graças a Deus. Ó, Daniela Pureza Silva, você mora onde, Daniela? Eu moro aqui em Anápolis, o Oloares. E o Gilson lembrou de trazer pra gente a dica do Tatico Card, hein? Aquele cartão que dá a opção pra você de dividir as compras em até cinco vezes, mão na roda. Vai até o Tatico, leve um documento pessoal, o RG ou o CPF, faça o cartão Tatico Card, é fácil de fazer na hora. E você vai ter uma vantagem fantástica, você vai poder dividir as suas compras em cinco vezes. Então, para supermercado, pra compra de supermercado, pra dona de casa que sempre cuida de tudo, que sabe o que precisa, né? A Tectron, mais uma vez, também esteve com a gente no Beijanos Bairros. Dá uma olhada. Com 29 anos de mercado, o Grupo Tectron mostra, mais uma vez, ser a escolha certa. Quando se fala em terceirização de serviços de limpeza, portaria, zeladoria, com excelência em seus procedimentos, é com a Tectron Terceirização. Atenção, site, telefones na tela. Quando pensamos em proteção de nossa família e de nosso patrimônio, aliada à descrição e profissionalismo, é com Tectron Segurança Privada. Já a segurança eletrônica, câmeras, alarmes, biometria, com produtos de qualidade e mão de obra capacitada, é com Tectron Eletrônica. E produtos de limpeza, de qualidade, preço justo e que se preocupa com o meio ambiente, é com Tectron Indústria Química. O Grupo Tectron é um grupo completo para atender todas as necessidades de sua residência ou de sua empresa. Entre lá no site grupotectron.com.br. Então ligue nesse telefone 32 80 81 88 e obtenha mais informação sobre o Grupo Tectron. Com a ajuda dos nossos parceiros, fizemos a nossa parte, que é levar alegria para dentro da sua casa. E logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder ficar aglomerado juntinho de novo, direto de algum bairro da nossa região, do nosso estado. Então fica ligado, tá bom? O mês que vem tem mais Balanço Geral nos bairros e eu sei que você não vai ficar de fora. Se você tem outro amor, seja a fã que me esclarece.